e estamos aqui com as insetas da torcida porque eu tô rindo disso no mini world e você já sabe o que é né tá bom vou ver que tem na loja a porta não abri funciona ok ok eu rei ok o xe o xo tá mal né porque não tem zumbia ainda Oxi 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 Eu vou te amar. Estou volando. O que é isso, eu tô curioso! Abre! O que é isso? Eu vou fingir que eu não vi nada! Vem cá, Foquinha! Foca! Agora é Foca! Aqui! Vamos embora! Vou guardar minha Foca lá dentro, porque ela não passa da porta! É sério! Essa pé é o corpo dela! Então ela diz que sim! Quando vai vir o bicho... Vocês já perceberam, né? Não vou te contar, porque... Cadê minha Foca? Bom, eu tava lá na Play Store e eu queria liberar espaço pra baixar o joguinho! Aí eu achei sem querer um negócio de liberar espaço! Aí só tinha meus jogos e a bobisa em que eu faço meus vídeos! Aí eu selecionei todos e sumiu tudo! Depois eu tive que instalar tudo! Tudo! E o Roblox... Vai ter mais sério! Vai porque eu... Não consigo abafar! Teria uso... B... E o Roblox... Deu! O Roblox... Ficou... Các! E aí? Tchau! E aí? Ficou... Tchau! Subi suspeita ali Subi suspeito Subi suspeito Eu não sei o que eu faço Vou deixar aqui, tá gente? Não, eu vou trazer Subi, Subi tá lá faz 13 minutos Entendi porque eu tava vindo Tava preso no arame Essa poderesa Ai meu Deus Quem me ajuda? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Platinha me ajuda! Falou, Platinha! Platinha! Sabe o que que faz? Pode ficar acordado se eu não tenho medo de pedir! Não quero! Tem nada! Acabei! Não tem! Cadê? Só tem que ter a laje comigo, né? É, não dá, né? Oh! Todo mundo fica preso no arame! Oh! É, não dá! Todo mundo fica preso no arame! Ai, não dá pra jogar não! Todo mundo fica preso no arame! Ah! 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 Vou pegar aqui pra... Até esperar o zumbi sair do arame! Tá, né? Eu estava aqui! Ah! 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 Estão tentando vindo Vindo Estão tentando vindo, né, gente? Estão muito rápido, hein? Tá muito rápido eles Nossa, eu nem tô conseguindo ver eles, hein? Estão muito rápido Tá tão rápido que estão parados Quer saber? Eu vou sair daqui Eu vou... Tem coisa aqui? Não tem Tá, vambora, tchau, tchau, gente Tchau, gente, cadê minha fofinha? Tá ali Tá, vambora Daqui a pouco já volto Eu não senti isso Como eu consegui? Eu vou voltar Já sei E Ju E Ju Toca Eu acho que fiquei preso aqui Eu vou ter que sair do mapa Eu não vou mais jogar isso aqui Eu acho que isso aqui me interessou Tá, vamos logo Ok Já falou como eu sou O que tá acontecendo? Eu já começo perdendo vida O que tá acontecendo? O que aconteceu? Travou Que? Meu Deus Meu jogo travou Ok O que aconteceu? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Temos travado O que eu sou aqui? O que tá acontecendo? Ok Aqui O que é isso? Agora eu sei Vou embora Falou Vou embora Vou morrer Mas tem que ir de médico Error Error 10 Morreu O cara falou Morreu Ok Acabou a bola Acabou a bola Acabou a bola Por que? É, quer que você seja meu amigo Tá aí meu Ute 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 Isso avisando Se você falar comigo Na lista dos amigos Eu te interento Sabe por que? Porque meu jogo trava muito O que é isso? Por que eu não trava aí? Pé Quer saber? Desisto Fala Fala